Maiana, como é que se usa a inteligência artificial, como se poderá usar a inteligência artificial na educação de uma criança especial? Então, primeiro que pensando na educação especial, a gente está falando de alunos, de pessoas que têm um diagnóstico, mas esse diagnóstico não define o que ela é. É uma pessoa que tem gostos, preferências, dificuldades, potencialidades. Então, com a inteligência artificial, a gente consegue personalizar o ensino para ela. Eu consigo considerar interesses, aptidões, as áreas daquilo que ela precisa aprender dentro da BNCC, que é o currículo proposto pelo MEC. Então, a gente consegue rodar e ir construindo estratégias de ensino, materiais, metodologias que vão oferecer recursos que são meios para o fim, que é a aprendizagem. Então, a inteligência artificial vai atuar diretamente aí, construindo essa personalização, que é o que a individualidade requer para as pessoas com deficiência, com individualidade e necessidades educacionais específicas. Então, a IA é realmente um meio para onde a gente vai conseguir entregar essa educação diferenciada. Mas quando a gente fala de novas tecnologias, a gente tem que ter que uma criança especial requer cuidados e a gente sabe que o professor nem sempre está preparado. Principalmente na escola pública. Como fazer isso? Exatamente por isso que a IA vai construir as estratégias de ensino considerando a realidade daquele professor. Então, aquele professor vai programar e vai listar ali todos os recursos que ele tem na sala dele de atendimento. Se ele tem internet, se ele tem massinha, areia, cartolina, data show, tablet. Então, ele vai dizer o que ele precisa ensinar e os recursos que ele tem. Então, essas estratégias, esses métodos, eles vão chegar até ele considerando a realidade dele, o ensino dele. Estratégias de avaliação, de observação, que recursos ele pode utilizar para explorar aquela potencialidade. Então, a gente consegue personalizar para entregar dentro da realidade dele. As novas tecnologias, em especial, IA, vão permitir que uma criança especial fique numa sala de crianças, entre aspas, normais? Não é ela quem vai garantir a permanência dessa criança. Atualmente, a gente está discutindo sobre o AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado. Então, é aquele suporte especializado que o professor da educação especial entrega para esse aluno dentro da escola. Ele, dentro da sala de aula regular, ele vai conseguir acompanhar, dependendo do desempenho dele, mas isso é mais individual do que coletivo. Pode ser um aluno que tem deficiência intelectual, que tem um autismo nível 1, 2 e 3. Então, é o diagnóstico, é a situação dele que vai dizer se ele vai ou não. Não necessariamente a tecnologia em si, mas a tecnologia, certamente, é uma ferramenta que vai favorecer a permanência dele lá.